Pois é, pessoal. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a fidelidade não é requisito para união estável. Ou seja, se você tiver caso com mais de uma mulher, o juiz pode determinar para você união estável com mais de uma pessoa. Ou seja, você vai ter que pagar pensão para a galera toda, meu amigo. Tá achando que é molezinha? Essa notícia foi sugerida por Luxus e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só. Esse caso aqui foi um caso particular lá em Alagoas. Mas ele acabou fazendo uma jurisprudência importante, porque ele foi decidido no Tribunal de Alagoas, foi revisto no STJ. E agora isso é uma jurisprudência que pode ser usada em outros casos. E qual que é a ideia aqui? O cara era casado, tinha filhos com a mulher dele. Além disso, ele tinha outras seis amantes e teve vários filhos com outras amantes também. O nome do Shed é Francisquinho da Bananeira. Severino da Bananeira, desculpa. Severino da Bananeira era o nome do Shed, né? Então, assim, cara, essas coisas a gente fala assim, mas para a gente da cidade isso pode parecer extremo. Mas se você for para o interior aqui do Brasil, está cheio de casos, cheio de gente com famílias enormes, assim que o cara pega todo mundo e coisa e tal, é só ter dinheiro. E a questão toda é essa, né? O que aconteceu? O cara morreu em 2007 e, lógico, como seria esperado, o dinheiro foi dividido entre a mulher dele, que é a cônjuge dele, e os filhos, inclusive os filhos ilegítimos. Os filhos ilegítimos também recebem a herança da mesma forma. Só que aí, uma das mulheres falou que ela estava em união estável com ele. Então, assim, ela pediu reconhecimento da união estável, por quê? No caso da união estável, ela também entra como herdeira. Veja, filho sempre vai entrar como herdeiro, mas mulher, namorada, amante, não. A menos que seja uma união estável. E aí, qual que era a ideia? É lógico, a esposa, digamos, oficial dele não queria reconhecer a outra, porque cada herdeiro que entra na partilha, o resto ganha menos. Na verdade, como ela, como a esposa ficou viva ainda, ela fica com 50% da parada. Aí divide o resto entre amantes e filhos, né? Mas, de qualquer forma, os filhos dela iam receber menos, né? Então, ela brigou contra isso, alegando justamente que era um caso de fidelidade, né? Ou seja, não pode reconhecer a união estável, por quê? Porque a união estável, pela definição que está no Código Civil, pela definição que está na Constituição, é quando você tem um relacionamento com outra pessoa, com o intuito de formar uma família. E aí, esse que é o problema, porque, para pra pensar, né? Como é que você vai formar uma família se uma das partes está casada com outra, né? Até aqui, o entendimento é, se a outra pessoa está casada, ou tem um outro relacionamento firme, não faz sentido você dizer que aquele seu relacionamento era com o intuito de formar família, né? Não dá para formar três famílias com a mesma pessoa, né? A família em si, ela é monogâmica, né? Então, esse é o entendimento até aqui. O que eles acabaram de fazer foi derrubar esse entendimento. Então, agora, nesse caso aqui, todas as seis outras mulheres vão poder entrar no bolo da divisão da herança, o cara deve ter algum dinheiro, então, nesse final da conta, virou uma festinha ali, um monte de gente ganhando dinheiro em cima do cara. Perfeitamente. Não, não estou dizendo que esse aqui está ganhando à toa. É lógico, elas estão provando que tinha um relacionamento, que tinha uma união estável. Provar que é a união estável pode parecer que é muito fácil, mas não é. Você tem que provar, realmente, que tinha um relacionamento sério. Não basta ter filho, não basta morar junto. Mas, também, é importante notar, o fato de você não ter filho não exclui a união estável. E o fato de você não morar junto também não exclui a união estável, não. A união estável, como eu expliquei, é o interesse de formar uma família. Quem quer reconhecer a união estável tem que provar que havia um interesse em formar família. Enfim, essa é a situação e isso vai complicar a vida. Por quê? Porque esse entendimento, agora, que a infidelidade não impede o reconhecimento da união estável, passa a gerar um problema sério pra galera, pra todo mundo. Porque, antes, você tinha uma proteção. Se você fosse casado ou tivesse uma namorada, você podia ter um monte de casos por aí, porque não ia ter problema de união estável. Veja, filho, você tem que pagar a pensão, tá? Não interessa se foi dentro do casamento ou fora do casamento. O filho é seu filho. Se você reconheceu ele, se ele está no seu nome, coisa e tal, você tem que pagar a pensão e esquece. Agora, pra mulher, você não precisava pagar a pensão, você não precisava dividir bens, não precisava fazer um monte de coisa. Por quê? Porque a mulher, em tese, como era uma amante, você tinha já um casamento, então, se você podia defender que, olha só, meu relacionamento com ela não havia o interesse de formar família, porque ela sabia que eu já tenho uma família, eu já formei uma família, então, eu não tenho como ter outra família, seria bigamia. Enfim, você tinha essa desculpa pra limitar um eventual reconhecimento de vínculo de união estável. E agora acabou, meu amigo, agora é festa, vai ter um monte de gente aí se encrencando com essa história. Isso é divertido, hein? Seu Severino da Bananeira fudeu um monte de gente em vida e depois de morto vai fuder mais um monte de gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí